Se você quer saber o que é controle biológico de pragas, assista a esse breve vídeo e entenda um pouco mais sobre esse método de controle que tem crescido em todo o mundo. O controle biológico é um fenômeno natural, é a regulação do número de plantas e animais pelos inimigos naturais, que são os agentes bióticos de mortalidade. O controle biológico é uma forma estratégica de controle de pragas através da utilização de parasitoides, predadores e patógenos. Quando falamos de controle de pragas, nós temos que ter em mente que são vários os métodos que agem em conjunto para o controle efetivo de uma praga, sendo que o controle biológico é um desses métodos. O uso do controle biológico contribui para manter as pragas abaixo do nível de dano econômico, junto a outros métodos, como o cultural, o físico ou mecânico, o de resistência de plantas a insetos e inclusive também pode ser usado em conjunto com o método de controle químico, através do uso de produtos seletivos. Para quem não sabe, produtos seletivos são aqueles que causam mal à praga, mas não causam danos ao inimigo natural. O controle biológico também pode ser usado em conjunto com o método de plantas transgênicas. Quando falamos em controle biológico, necessariamente falamos sobre os inimigos naturais, que são os organismos vivos que atuam como os agentes de controle biológico. Esses inimigos naturais podem ser entomófagos, que são os parasitoides e os predadores, ou entomopatogênicos, que são os patógenos, como por exemplo, fungos e bactérias. O inimigo natural efetivo é aquele que é capaz de regular a densidade populacional de uma praga, mantendo sua população em níveis abaixo do nível de dano econômico, estabelecido para aquela determinada cultura. De uma forma geral, o inseto parasitoide é aquele que tem a parte de seu ciclo como um inseto de vida livre e outro como parasita. E para completar seu ciclo, ele mata o hospedeiro. Nessa figura, nós vemos a ilustração do ciclo da vespinha tricograma, que é um parasitoide muito utilizado em todo o mundo e com grande sucesso. No início do seu ciclo, esses insetos possuem vida livre. Mas a partir do momento em que a fêmea é o viposita dentro do ovo da praga, ele passa a comportar como um parasita. Para completar seu ciclo, a vespinha então mata a praga e emerge um novo adulto da vespinha, que dará início ao novo ciclo. Cada fêmea da vespinha pode parasitar mais de 30 ovos da praga. Insetos predadores são insetos de vida livre o tempo todo e precisam se alimentar de outros insetos para completar seu ciclo de vida, requerendo para isso mais de uma presa. O controle biológico pode ser de dois tipos, o controle biológico natural e o controle biológico aplicado. O controle biológico natural é o que acontece naturalmente, pois como dissemos anteriormente, todo inseto possui um inimigo natural. O controle biológico aplicado é o que sofre a interferência do homem e funciona no sentido de aumentar as interações que ocorrem entre os seres vivos na natureza. Dentro do controle biológico aplicado, iremos falar sobre o controle biológico conservativo e o controle biológico aumentativo. O controle biológico conservativo envolve medidas que preservem os inimigos naturais em um agroecossistema, ou seja, quando manipulamos o seu ambiente de forma favorável à manutenção dos inimigos naturais na área, como por exemplo a introdução ou manutenção de plantas que atraem os inimigos naturais. No controle biológico aumentativo, os inimigos naturais são periodicamente introduzidos e liberados após a criação maçal em laboratório, que é o que fazemos aqui na empresa. Nós produzimos milhares de insetos naturais no laboratório, para posteriormente esses insetos serem liberados no campo para o controle de pragas. Esse método é comercialmente aplicado em grandes áreas em vários sistemas de cultivo ao redor do mundo. Então, de uma forma geral e bem resumida, isso é o controle biológico de pragas. São os inimigos naturais agindo de alguma forma para o controle das pragas, podendo ser de forma natural ou com a interferência do homem, como vimos no controle biológico conservativo e no controle biológico aumentativo. Agora você pode aprender muito mais sobre esse assunto, e também como funciona a produção desses insetos inimigos naturais de pragas, através de várias dicas e vídeos que serão disponibilizados para os clientes cadastrados em nosso site. Se você ainda não se cadastrou, cadastre-se no botão ao lado e recebe o botão ao lado.